Salve palestrinos e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho e hoje eu estou aqui para reagir ao jogo Atlético Mineiro 3 Fortaleza 2 e uma virada sensacional do Atlético lá no Mineirão. Antes de continuar, eu queria pedir para vocês se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e ative o sininho para assim você poder ficar por dentro de tudo o que acontece. Muito obrigada. Se possível, também compartilhe com seus amigos e se quiser nos siga no Instagram. Sociedade Esportiva Pai e Filho. Valeu. Bora para o Rearte. Bolaço, Bola Marinha. Bolaço, Bola Marinha. Beleza. Fala Marinha. Fala Marinha. Bolaço. Bola Marinha. Bola Marinha. Amia! O Montheir tem uns principais jogadores do Fortaleza, CHEFTOVIOV America. Ele tirou a grande jogada, o quarto de frente, a bola sobrou, põe o gol pra fora, Pikachu! Mandou de canhota, ele pediu um desvio, falou ali com o Jean-Pierre, o Saps, que fez um desvio, mas ele terminou. É tiro de meta pro Atlético. Ele surtou o gol pro Marinho, pitou o segundo, ajeitou, bateu! Um gol. O Marinho fazendo os dois gols foi muito importante pro Fortaleza. O 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 O... Do Fortaleza Mortal no Mineirão, Robarinho! Tão de manhã com umas chegadas no proibizinho, nada muito privê. Cota um experimentinho superior. Perde a bola o rei, que não é, a gente tá perdendo Opaço See if sopa, um bombou ali depois do avião no meu quarto,ick de sono, Converso e destanteio Fortaleza jogou melhor no primeiro tempo, tem que falar a verdade, o Fortaleza foi muito bem, o Galo meio dormindo no primeiro tempo. Para perceber que no longo do tempo o Galo acordou. Puts! Que azar, mano. Gol contra, velho. Os árbitros lá dentro do que eu tava vendo, o primeiro gol do Galo me pareceu contra. X41, sem chance. O Hever testou no contrapé do moleque. Sem chance, mano. Ó, último relógio do partido. Puts! Coitado do cara, mano. Coitado do jogador de Fortaleza, mano. Coitado. Qualidade do Vargas também cabeceando, né. E o Arana é um ótimo lateral. Bom, então é isso, gente. O Atlético, na minha opinião, foi melhor no segundo tempo. Fortaleza é melhor no primeiro tempo. E a virada incrível do Galo, assim, pegando pro 2x0, foi lá e buscou o resultado. Tá de parabéns. Fortaleza também tá de parabéns, ó. Fiz um jogaço. Dominou o primeiro tempo. Mas é aquela coisa, acho que no mesmo tempo o Fortaleza meio que retraiu, né. Vão ficar aqui na defesa, 2x0. E não pode. Tem que tentar fazer mais gols pra poder jogar um tiro, né. Não vou tirar méritos do Fortaleza porque realmente fez um excelente jogo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto. Por favor, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.